Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, pessoal, eu tô aqui pra fazer no canal aquele vídeo que vocês tanto gostam, que é de vivendo como. E hoje a gente vai viver como o Grinch aqui no Roblox, gente. Bom, eu tô aqui já na minha página de Avatar, só que eu não tenho nenhuma roupa parecida com o Grinch. Então vocês vão ter que me ajudar a comprar pra gente se transformar nele aqui. Mas vai ser o seguinte, galera, vocês têm que prestar muita atenção nessa transformação. Então já deixa aí o joinha nesse vídeo e também presta atenção no que eu vou me transformar. Porque vocês vão ter que me dar uma nota de 0 a 10 pra ver se eu fiquei parecida com ele ou não. E depois é lógico que a gente vai jogar vários jogos de Grinch vestidos de Grinch, não é mesmo? Então vamos começar, pessoal? Vamos aqui no catálogo e a gente vai começar nossa brincadeira. A gente clica aqui em todos os itens e pesquisa aqui, Grinch, pra ver se aparece alguma coisa dele. E não é que tem, pessoal, roupa igualzinho do Grinch. Olha a roupa que ele usa no filme, gente. O jeitinho que ele é, porque ele é verde e peludo e tem muita roupa aqui. Bom, eu acho que todas essas roupas aqui são iguais, né, pessoal? Tem essa roupa aqui verdinha, essa aqui e essa aqui. Mas essa daqui tá mais pra uma blusa customizada de Grinch, né? Não tá mais assim pra virar um personagem. Então que tal a gente comprar essa roupinha peluda aqui de Grinch, ó? Vamos ver, vamos esperar carregar. A gente compra essa, muito bonitinha, que custa só 5 Robux, ó. Foi baratinho. E o que nós fazemos agora? A gente volta lá pra nossa página e vamos comprar essa aqui, gente, pra colocar na roupa, pra ficar engraçadinho? Vamos ver como é que fica? Tudo bem, já comprei o que eu precisava, só que eu tenho que ver agora se existe aqui no Roblox um cabelo verde, gente. Aonde que eu vejo esse mesmo cabelo? Isso, um cabelo verde. Esse aqui é um cabelo de Natal, muito legal, né? Tá, vamos pesquisar aqui, green. Porque, assim, eu não sei se vai ficar bom. Olha aí, não é que tem, pessoal. Dá pra comprar esse cabelo aqui. Vai ficar muito legal. É tipo um cabelo de palhaço, só que vai parecer aquele cabelo que o Grinch tem, sabe? Que fica espetadinho pra cima. Então a gente compra esse. Ai, vai ser muito legal a nossa transformação. E o que mais que a gente faz agora? Vamos ver um rosto, né? Um rosto. Não é aqui que vê o rosto, é parte do corpo. Aí a gente vai em rostos. O Grinch é bem bravo, pessoal. Vamos achar uma cara de bravo pra ele. Mas vamos ver um preço baratinho ou até de graça. Porque vocês sabem, né? Que essas caras aqui no Roblox são muito, mas muito caras. Olha, até rimou. Esses rostos, né? Essas caras são caras demais. E agora? Eu não tô achando nenhuma cara de bravo. Olha, encontrei. Porque o Grinch é mal-humorado. E também pode ser essa ou essa. Mas essa aqui é a mais baratinha, né? Porque essa aqui não tá tão bravo. Então vai ser essa aqui. Pronto. Prontinho. Olha só que cara de bravo. Então o que nós fazemos agora? Nós vamos lá no meu avatar de novo. E vamos começar a transformação. Eu acho que vai ficar igual. Primeiro a gente vai ficar carequinha aqui já. Pra entrar no espírito de Grinch. E aí a gente vem aqui na sua linda... Na minha parte aqui do corpo. Cor de pele, né? Eu tô doida, gente. Eu tô doida hoje. Vamos colocar aqui essa cor de Grinch, né? Eu acho que pode ser essa. Tá bem verde. Vamos ver aqui no avançado. Vamos ver todas as cores de verde que tem. Pra ver se fica bom. Que vai combinar com a nossa roupa, né? Essa aqui ficou muito boa. Essa ficou da hora. Então vamos voltar aqui. E vamos começar. Ai, eu tô ansiosa. A gente tem que tirar essa blusa aqui. Porque se eu colocar a roupa de Grinch, ela vai ficar por cima, galera. Então pronto. Eu vou colocar essa roupa aqui. Ó, tá virando Grinch. Coloquei o cabelo. Coloquei o cabelo. Meu Deus, eu tô parecendo mais uma árvore do que o Grinch, né? Mas tudo bem, não tem problema. Aí a gente coloca nele essa carinha aqui de bravo. Que ele é muito bravo. E olha, eu estou desfilando aqui de Grinch, não é mesmo? Então, a gente também coloca esse rostinho aqui. Só pra dar a entender que a gente é o Grinch mesmo. Então, gente, essa aqui foi a minha transformação em Grinch, né? A gente vai começar a viver como ele aqui no Oblox agora. O que é que vocês acharam dessa transformação? Deixem uma nota aqui nos comentários de 0 a 10, que eu quero muito saber, hein? Tá bom, agora que a gente já tá pronto, a gente já tá transformado, a gente vai aqui nos jogos e pesquisa Grinch. Então vamos ver nos jogos. Olha, tem vários jogos de Grinch, mas a gente não vai jogar esse aqui que todo mundo conhece. A gente vai jogar esse aqui que se chama Seja o Grinch, pessoal. Porque a gente está vivendo como ele. Ó, esse mapa aqui não tem muitas visitas, eu não sei se ele é confiável, mas a gente vai visitar juntos. Se ele não for bom, a gente vê outro mapa. Então eu já volto pra vocês. Pois é, pessoal, eu entrei nesse mapa aqui e ele é uma mentira. Ele é todo verde, mas ele não tem nada a ver com o Grinch, gente. Esse mapa é de Pac-Man, de Pac-Man. Olha aqui, nada a ver. Nada a ver esse mapa, gente. Nada a ver, ó. Vamos dar mais uma andadinha nele aqui pra ver se ele tem alguma coisa a ver com o Grinch, né? E eu acho que não tem nada a ver. Tem até bloco de Minecraft aqui. Meu Deus, nadinha a ver. Olha aqui, gente. É de Minecraft esse mapa. É de Minecraft. Como assim? Eu fui enganada. E aí a gente vê aqui, vai andando, vai andando, e vai andando, e cai direto no videogame. Ah, não. Não acredito. E tá carregando outro mapa agora. Que mapa que é esse? É um mapa de tsunami, que também não tem nada a ver com o Grinch. Ah, não, pessoal. Vou ter que mudar de mapa, né? Olha só, achei esse jogo que não é tão mentiroso assim, né? Porque aqui tem realmente um Grinch, pessoal. E aqui também tem uma árvore de Natal, porque o Grinch é malvado e quer roubar o Natal de todo mundo. E eu morri porque eu pisei na árvore. Como assim, gente? Vocês sabem, né? Que nesses vídeos aqui de vivendo como, a gente só acaba parando em mapa ruim. E olha ali, tem um Grinch gigante, quadrado, e eu vim parar aqui de teleporte do nada. Tá bom, eu acho melhor... Gente, esse mapa é horrível! Eu não estou tendo sorte hoje com mapas. Vocês podem perceber muito bem, né? Que tá bem zoado. Que tá bem zoado. Tipo, muito zoado. Não é um pouco zoado, né? Tipo, olha aqui. Eu acabei de se ter transportado e acabei de morrer. O que está acontecendo com isso? Não está funcionando direito. Eu vou ter que ir em outro mapa, né? Mas eu já sei. Se tem um mapa bom de Grinch, é nesse mapa bom que eu vou, né? Não vou ficar indo em mapa ruim, né? Ah, chega disso! Pessoal! Eu entrei nesse mapa que agora que disseram que é de Grinch. Mas tem um problema. Eu não sei como que faz o Tycoon, gente. Não sei como que faz. Eu sei que você pode ficar ganhando dinheirinho, de graça, e fazer o seu Tycoon, que esse jogo é de Grinch, que você faz um negócio gigante aqui, e você pode roubar o Natal. Mas eu não faço ideia de como que começa a fazer isso aqui. Porque eu não sou muito boa nesses jogos. Mas eu vou dar uma procurada, né? Senão, adivinha! Vou ter que mudar de novo! Ok, quem é que está fazendo aqui um Tycoon? Eu quero fazer um Tycoon! Porque eu não posso! Tá. Ah! O meu Tycoon é esse! Consegui! É o Tycoon da Júpapile! E tem que gastar Robux para fazer o Tycoon? Como assim? Tem que gastar o Robux para fazer, gente? O que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei agora o que eu tenho que fazer. Eu tenho que apertar aqui? Não! Eu não tenho que apertar aqui! Eu tô ficando chateada! Tô ficando bem triste com esses mapas! Vamos ali no presentinho? Vamos ver! Ah! É aqui! Aí você começa a fazer a sua fábrica! Entendi! Aí você vai gastando dinheiro! Eu vou só apertar aqui as coisas! Eu nem sei o que eu tô fazendo! Eu só vou apertar! Eu tenho muito dinheiro aqui! Então é por isso que eu tô gastando! Tá, gente? Porque você ganha dinheiro de graça aqui nesse mapa! E agora o que eu vou fazer? Olha! Isso aqui! É muito bom fazer! Eu nem sei como tá ficando a minha fábrica! Olha! Mas já tem os doentes e os trabalhando ali pra gente poder roubar juntos o Natal! Gostei! Achei maravilhoso! E o que mais que a gente vai colocar aqui? Ahn... Eu não sei! Eu vou... Essa aqui, ó! É uma espada de Natal! Ah! E eu também posso coletar aqui um dinheirinho pra eu ganhar mais dinheirinho pra fazer a minha fábrica! Tá! É mil reais esse aqui! E o outro é 300! Esse aqui de 300! Eu nem sei como que tá ficando, gente! Acho que tá ficando ruim! Não! Não tá ficando ruim! Eu tô fazendo presentes! Mas... Olha! Que fofo! O skate! E o que mais? Eu não sei porque eu tô achando fofo! Eu sou o Gritty! Ah! E eu gastei mil dinheirinho sem querer! Tudo bem! Tudo bem! Eu tenho 132 agora! Eu não tenho como eu fazer nada com esse dinheiro! Eu tenho que pegar vários dinheiros! Eu vou em busca dos dinheiros! Eu quero ficar muito... Muito rica! Cadê o dinheiro de graça que tem nesse mapa? Só faltava no D mais, né? Porque eu comecei em meu Tycoon! Mas eu tô em terceiro lugar no meu Tycoon! A pessoa que tá na minha frente tem 16 mil coisinha! Eu não tenho... Eu tenho zero! Eu tenho zero não! Tenho 132 dinheiros! Vou pegar mais dinheiro aqui! Nossa! Era sem dinheiro só! Impossível! Eles querem que a gente fique gastando Robux nesse jogo! Mas então, gente... Esse foi o vídeo! Eu virei o Grinch! Isso que foi importante! Os mapas são bem ruins! Se vocês conhecerem o mapa de Grinch legal, me avisem que eu posso trazer aqui no canal! E é isso, gente! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!